De Pablo Neruda, Mãos de Camponês Mãos rústicas e honradas, mãos bondosas que adormecem na tarde, milagrosas, sob o incentivo bom da lua cheia, a abençoar os seios de uma esposa. E adormecem, cansadas da tarefa cumprida rudemente, em silêncio, como que sob o encanto de possuir nos músculos rosas, encalecidas de ter lavrado muito e ter semeado tanto. Santificadas, sejam em toda litania, nos dão o trigo de ouro e o pão de cada dia, e seguem os preceitos que lhes deu o Senhor. Haveria que enchê-las de flores e de gemas, as mãos de Camponês, que são todo um poema, nos quais os versos cheiram a terra e a suor.